O espaço musical é um local para ensino de diversos instrumentos musicais e canto. Agora, esta sala ganhou um nome especial, uma homenagem ao músico Alexandre Birnfield, morto em 2014 e um dos idealizadores do espaço. A ideia era ter um espaço para dar aula, tanto que demorei muito tempo para me dar conta do que era ser uma escola, porque a gente acabava trabalhando muito em conjunto, os professores, e fazendo eventos juntos, tanto que a gente acabou criando esta sala, porque não comportava mais ter um espaço que todo mundo pudesse se reunir. Claro que é difícil conseguir colocar todos os alunos aqui dentro, mas a gente conseguiu que fosse um espaço que a gente pudesse integrar todos os professores e acabou virando uma escola. Alexandre foi professor na Fundarte e na UERGS e até hoje é lembrado com muito carinho pelos colegas e amigos. Uma homenagem, eu acho que muito justa, que a escola Espaço Musical está fazendo com esta sala com o nome do Alexandre. O Alexandre foi professor aqui na Fundarte por 16 anos. O Alexandre trabalhava também como coordenador da orquestra SESI Fundarte no início, depois ele ficou só em sala de aula, mas é uma pessoa que passou pela Fundarte e deixou sua marca. O Alexandre sempre teve um trabalho muito consistente, principalmente como compositor. O Alexandre era um compositor, ele era um bom músico, ele tinha um grupo, o Ex-Máquina. Então, assim, ele deixou também uma marca dele aqui na Fundarte. Todos lembram dele com muito carinho. E a gente fica muito feliz de ter, porque eu acho que as pessoas importantes têm, de alguma forma, ser lembradas. Então, essa sala é uma forma de lembrar do Alexandre, da música, essa sala, pelo que eu vi, é uma sala de música. Então, eu acho que tem tudo a ver com o nome dele. É a forma que eu tenho de agradecer, né? Eu acho que é a gratidão por tudo que ele representou na escola.